Fala pessoal, bom dia! Franz Rezende, Davi Serra, olha ele ali ó Tá só nos... tá só nos... nos aperforamentos aqui Pessoal, Davi tá fazendo uma coisa aqui ó, ele tá tirando as cruzetas Lembra que eu falei pra vocês que as obras iam ser feitas com o nivelador e a cruzeta? Por que que a gente tá usando a cruzetinha aqui também? Aqui pessoal, o clipe ele dá um... ó, pega o clipezinho quebrado pra vocês Ele dá um, tá vendo? A cruzeta é de um e meio, vou pegar uma cruzetinha aqui pra vocês Aqui ó, a cruzetinha é de um e meio Então o que acontece? A gente usa a cruzeta pra espaçar e usa o clipe pra travar as peças, tá? E o pessoal me perguntou muito, Franz, como é que faz pra tirar sem ficar aquelas pontas de plástico? Olha lá, super fácil, ó Não tem nenhuma ponta de plástico aqui, tá vendo? Sabe por quê? O que que faz aquela ponta do plástico do nivelador ficar nas juntas? Quando você tá fazendo, você não pode deixar a argamassa entrar na junta do piso Se ela entrar na junta do piso, ela vai prender o clipe Na hora que você for tentar cortar, aquelas pontinhas vai ficar Então se você trabalhar com a junta limpa, igual tá aqui, ó Se você trabalhar com a juntinha limpinha, o clipe não trava Se ele não trava, não fica a ponta de plástico, tá vendo? Ó Aí não fica a ponta de plástico nenhuma no clipe E o clipe que ajuda, né? É, tem isso também, o clipe tem que ser de qualidade Tá bom, pessoal? Então fica a dica aí, ó Quando você for trabalhar com o nivelador Mantenha juntas, doses azuleiras, revestimentos, porcelanato sempre limpo Sem travar o clipe Pra que quando você quebrar Fique igual o que o Davi fez aqui, ó Ó, vou mostrar mais uma vez pra vocês de pertinho Não fica nenhuma juntinha, tá vendo? Ó, não fica nada, ó Fica limpa, junta, fica limpa Sem nenhuma ponta de plástico Beleza? Essa aqui, pessoal, é aquela parede que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Da paginação simétrica Então o que a gente fez? A gente centralizou o eixo da parede por essa peça aqui, ó Ela ficou exatamente no eixo da parede Peça inteira lá, peça inteira aqui, ó 58 e 58 E o restante das paredes também foram feitas assim Beleza? Fica a dica aí Pra você Vai fazer o serviço na sua casa Faz essa paginação simétrica Pra ficar bem esteticamente legal Qual que é a diferença entre a paginação simétrica e a simétrica? A paginação simétrica Como você tem dois recortes do mesmo tamanho Corre o risco de perder mais material Se você começa com ele inteiro de um canto e dá um recorte só Você aproveita mais material Essa aqui é a diferença Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui Ó o Davi Cesar lá Valeu, Davi, obrigado E você já sabe, pessoal Vai fazer aí o serviço da sua própria casa Vem com nós A gente ensina você Você faz o serviço Você economiza dinheiro com mão de obra E você vai ter a satisfação que o Davi Cesar tem aqui no serviço Ó, e o Açulejista também De fazer seu próprio serviço Economizar uma grana Beleza? E se você é profissional da área Já quer dar aquele upgrade no conhecimento Vem com a gente também Beleza? Curso Açulejista tá aqui embaixo Meu telefone tá aqui embaixo Se tiver dúvida você me liga Você manda mensagem É nóis Valeu, pessoal Fui! Fui!